Olá, sou o deputado Fernando Kreling e esse é o meu gabinete. Aqui é a nossa recepção, onde a Raquel, nossa recepcionista, e ela não está sozinha, tem mais um frutinho dentro da barriga dela logo chegando, né Raquel? Onde ela atende toda a população, prefeitos, vereadores, toda a comunidade no geral. Aqui é a nossa área administrativa, onde as pessoas elaboram projetos, fazem os nossos projetos de leque, que fazem a diferença na vida de todo cidadão catarinense. Aqui é a minha sala, sala privada, onde tem um grande manto sagrado, que é a camisa do nosso tricolor, do Jeque. O grande clube de coração, que tem um grande amor pela cidade de Joinville e por esse time. Aqui tem uma placa, gente, que marca muito a minha vida pública e política, onde fui eternizado como o vereador mais votado da cidade de Joinville, com 10.523 votos, com reconhecimento da população, através do nosso trabalho como secretário de esportes lá no município. Também tem alguns quadros aqui que representam muito na minha vida. Essa aqui é a história da geração da minha família. Eu tive um avô vereador lá em Joinville, depois o meu tio foi vereador. Então aqui é toda a sequência, né? Desde o meu avô tomando posse como vereador, a posse do meu tio como vereador, e depois a minha posse como o vereador mais votado da cidade de Joinville, junto com o meu pai, que hoje está doentinho, mas logo, logo ele está curado novamente. E aqui a foto da minha família, a Fernanda, o Guilherme, que são a minha grande base, a minha grande inspiração para estar aqui dentro da Assembleia Legislativa, defendendo todo o povo catarinense. Além disso, temos uma sala de reuniões, onde atendemos todos os nossos vereadores, munícipes, pessoas que vêm até aqui à Assembleia Legislativa, para bater um papo, conversar, pedidos de emendas, e tantos outros temas de interesse de toda a população. Aqui eu tenho as bandeiras dos municípios onde a gente trabalha ativamente, né? Nós trabalhamos em 295 municípios, mas tem aqueles da região, principalmente, Amunesc e Anvale, que são as regiões onde a gente está mais próximo e dá uma atenção super especial. Ali alguns quadros, algumas lembranças que a gente recebe da população, principalmente dos municípios catarinenses, e alguns reconhecimentos do nosso trabalho. E aqui tem um quadrinho que é muito bacana. Esse quadro aqui foi quando eu era presidente da Câmara de Vereadores de Joinville e onde eu pude tocar uma sessão, pela primeira vez na história, com a camisa do Jack. Então isso aí me marcou muito e até eternizei nesse quadrinho. Quero dizer para vocês que o Gabinete 206 sempre estará à disposição de todos vocês. Faço um convite para conhecer esse gabinete, estar conosco, nos acompanhar nas redes sociais e realmente o nosso trabalho é voltado a todos vocês. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto